Quando Eu Pude Perceber Quando Eu Pude Perceber Devolva Os Meus Momentos Devolva O Que Fui Pois Hoje Sou Você A Quem Eu Pertensi Se Regressasse Não Iria Me Reconhecer Que Vida Que Eu Vivi Se Hoje Vivo A Sua Vida Até Enlouquecer Pra Quem Devo Gritar Se Até Minha Vó Você A Fez Calar Se Alguém Me Procurar Não Vai Me Achar Pois Hoje Estou Acorrentada E Não Sou Nada Sem Você Cadê Os Meus Sentidos Tá Tudo Com Você As Vezes Até Dovido É Louco Este Querer Me Faz Voltar Ao Tempo Não Posso Me Perder Devolva Os Meus Momentos Devolva O Que Fui Pois Hoje Sou Você A Quem Eu Pertensi Se Regressasse Não Iria Me Reconhecer Que Vida Que Eu Vivi Se Hoje Vivo A Sua Vida Até Enlouquecer Pra Quem Devo Gritar Se Até Minha Vó Você A Fez Calar Se Alguém Me Procurar Não Vai Me Achar Pois Hoje Estou Acorrentada E Não Sou Nada Sem Você Se Alguém Me Procurar